Eu digo um, dois e você diga a glória no número três. Vamos combinar? Um, dois, três! Queridos, há um apresentador de TV do programa de domingo, muito conhecido. Eu não vou falar o nome dele por ética, mas vou desenhar ele. Ele é desse tamanho, já foi desse tamanho, e usa um relógio desse tamanho no braço. Você sabe quem é? A mulher dele não podia ter filho. E Deus usou a vida de um profeta para profetizar que Deus iria a vida amada de ela. Esse profeta está aqui do meu lado. O Deus que te curou, que te levantou, que vai te levantar, que vai fazer mais ainda. E se você tem o glória gravado na garganta, libera aí o número três. Quando eu disser três, você gringa. Quando eu disser três, você então diga glória. Deus está me mostrando que vai, eu vou já antecipar, porque isso faz valido. Deus vai levantar você com os colados que você ama. E vai rolar uma bandeira, uma bandeira brasileira. Porque os seus pés estão sendo enrolados. Algumas coisas que estão ligadas às nações, mas o Senhor está se levantando nesse país como autoridade, não iglesias de cabela, mas como autoridade política nessa nação. Porque Deus está mexendo nas cadeiras do país inteiro. Amém! Pastor, barco, filenciano. Amém! 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 Você então diga glória! Um, dois, três! Continua agora! Amém!